Tenho um recado todo especial para você em nome do Márcio da Rediesel Injeção Diesel de Medianeira. Se você quer viajar com tranquilidade, segurança e economia, faça a revisão do seu veículo e seja cliente da Rediesel. Serviços de alta qualidade de bombas injetoras, turbinas e bicos injetores. Especializada em injeção eletrônica e reprogramação de centrais. Representante das melhores marcas de peças, equipamentos modernos e mão de obra qualificada. Estrutura moderna e pagamento facilitado ao seu dispor. Então escolha quem tem experiência e lhe oferece o melhor. Rediesel Injeção Diesel, em Medianeira, no Paraná.